Agora o Albert chega então pra falar com a gente deste acidente, né Albert, que aconteceu ontem no Rio Paraná aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Uma ótima semana pra todo mundo, mas infelizmente a gente acorda com essa segunda-feira, com essa notícia, né? Do aparecido de Almeida Silva, de 57 anos, esse fato aconteceu ontem no domingo, mas hoje, essa segunda-feira, a cidade ainda continua em luto, porque ele era muito conhecido, viu? Ele tinha um lanche aqui, né, mais conhecido como Sidão Lanches, e ele morreu na manhã de ontem em um acidente com uma embarcação em que ele pilotava no Rio Paraná, no Jupiá, esse fato aconteceu por volta aí das 5 horas da manhã, o corpo de bombeiros militar foi acionado pra ir até o bairro de Jupiá pra atender aí a um afogamento. Chegando no local, o corpo já havia sido encontrado e ele estava em um barco. Só pra gente entender um pouquinho toda essa situação, Ana, o Lucas Gomes de Araújo, que tem 37 anos, ele estava junto com o Sidão, estava acompanhado com o Sidão aí, né? Eles estavam no barco, estavam em direção aí a um ponto de pesca, e aí devido à escuridão, né, estava muito escuro aí, acabaram batendo em uma das boias de sinalização. A gente está vendo aí algumas imagens, mas tem uma boia de sinalização, os dois acabaram aí caindo na água, acabaram nadando em direção aí a essa boia, eles se seguraram, né? Quando o Lucas, ele viu o Sidão, né, estava nadando aí pra chegar aí até essa boia, e aí de repente o Sidão aí acabou afundando e o Lucas conseguiu chegar aí até essa boia, mas infelizmente o Sidão acabou aí afundando. O Sidão era conhecido aqui entre as vagoas, ele que começou aí com um carrinho de lanche, né? Com o passar dos anos aí, ele conseguiu montar aí a lanchonete dele, então, infelizmente, muitos amigos, familiares, muito triste aí com essa história, com a perca aí desse empresário, o Sidão. Ana Cristina. A gente lamenta muito, a gente deixa aqui nossos pesmos pros familiares do Sidão, que Deus possa confortar o coração de todos, né, nesse momento aí de tristeza, momento de perda, né, de uma pessoa tão querida e tão especial, né, Albert Silva? É verdade, eu estive com o Sidão há 15 dias atrás, né, 15 dias atrás eu estive lá no lanche, conversei com ele, ele contou a história dele, Ana, uma história muito interessante de como ele começou aí os trabalhos dele aqui entre as vagoas, né, ele que assistia muito o nosso telejornal, acabou me conhecendo de novo, fiquei muito feliz, inclusive estava conversando eu e ele, o Flávio, né, que é o nosso colega de trabalho também, então, ontem, a hora que a gente soube da notícia aí que o Sidão, né, com o acidente que tinha acontecido com o Sidão, a gente ficou muito triste, muito triste mesmo, uma pessoa muito conhecida, muito querida, né, então, infelizmente, numa fatalidade, acabou perdendo a vida, Ana. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.